Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de show, fim dobro, sei lá se eu vou aguentar Fica sem lhe, fica sem ligar, fica sem jorar Aí eu bebo e fico pronto, lembro de nada, nem do seu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico pronto, lembro de nada, nem do seu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo E não me atendo, eu fico, pico, pico, pico Aí eu ligo, 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 ligo E não me atendo, eu fico, pico, pico, pico Vamo dançar, vamo dançar menino Vem com você Olha o forró, come forró, vaqueiro rei Sexta-feira de novo, já sei aonde isso vai dar É dia de chopinobro, sei lá se eu vou aguentar Vem cá sem ver, vem cá sem ligar, vem cá sem rodar Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do seu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico tonto, lembro de nada, nem do seu nome Esqueço tudo, faço tudo, só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Se não me atende, eu pico, 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 pico Aí eu ligo, 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 ligo Se não me atende, eu pico, pico, pico Aí eu ligo, 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 ligo Se não me atende, vaqueiro rei fica danado, velho Aí eu ligo, 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 ligo Se não me atende, eu pico, 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 pico A pegada do vaqueiro rei Anísio Júnior Na Fina é capa 2022, bora Toca ILL, Paredão, Carreta, Ciro no barra Chama a loira, a morena e a rua, e o Anísio Jui no forró É ao vivo, é ao vivo, Pira Capi, Vaqueiro Rei Hoje tem forró, tem piseiro, a noite inteira quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro, caixa sim, rapariga, até o sol raiar Chama, chama, chama que ela vem, bota a forró, bota ela pra dançar, dançar Chama, chama, chama que ela vem, bota a forró, bota ela pra dançar, dançar Loira morenia, roiva, morenia, roiva, morenia, roiva Loira morenia, roida, morenia, roiva, morenia, roiva Hoje tem forró, tem piseiro A noite inteira quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o sol raiar Chama, chama, chama que ela vem Bota a forró, bota ela pra dançar, dançar Chama, chama, chama que ela vem E bota a forró, chama a loira, chama a ruiva Vamos a loira, vai! Loira, morenia, roira Morenia, loira, morenia, roiva Loira, morenia, roiva Morenia, loira Ganta a fé, ganta a fé, chama a loira, vai, vai A loira, morenia, roiva A loira, morenia, roiva Chama de novo, vai! A loira, morenia, roiva A loira, morenia, roiva Eita, forrózão, menino, o mestre tá indo aqui O forró tá bom demais, vaqueiro rei Olha a linha LL, carrega, LL, parê não Vai na cacetada de forró, vaqueiro rei Olha o piseiro do vaqueiro rei Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão Os bebês sentar pro chefe Então vem cair no desbantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão Os bebês sentar pro chefe Então vem cair no desbantelo Vem do som aí que hoje a paz é sem limite Tem vinota e ruiz Mas volta pra gerar Com o paredão ligado, morena, som em cavalo Não querem nem saber hoje a comida e zoa até lá Eita, a pegada diferente Nossa, o senhor da paz É o raqueiro, realiza o juí Porta a danção Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão Mas vem dançar pro chefe Então vem cair no desbantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Então vem dançar o meu piseiro, som de paredão Mas vem dançar pro chefe Então vem cair no desbantelo A menos o som aí Hoje a paz é sem limite Tem virote e ruiz Mas volta pra gerar Com o paredão, com os palos, morena, som em cavalo Não querem nem saber hoje a comida e zoa até lá Oh, porrozão Olha o piseiro do vaqueiro Vamos dançar Vamos dançar Vaqueiro, realiza o juí No forró Tá tudo misturado, é piseiro, é forró Vai Olha o que é forró, menino Olha a pegada aí do vaqueiro E via numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de tuzão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifã Viaja um meio pra Paris O outro tá em Misterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifã E via numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de tuzão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa menina Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifã Viaja um mês pra Paris O outro tá em Misterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olifã Tera, 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 tera Se eu lhe dei vinte mil reais pra cobrar três e trezentos, você tem que me voltar É dezesseis setecentos, é dezessete setecentos, dezesseis setecentos Se eu lhe dei vinte mil reais pra cobrar três e trezentos, você tem que me voltar É dezesseis setecentos, é dezessete homens, é dezesseis setecentos Sou diplomado, frequentei a cabeminha, conheço a geografia, sei até modificar É vinte mãos pra virar três e trezentos, dezesseis setecentos, você tem que me voltar É dezesseis setecentos, é dezessete setecentos, dezesseis setecentos, é dezessete setecentos É dezesseis setecentos, é dezessete, é dezessete setecentos Simbora! Olha o porró! Eita meu filho, fazão desse! É pra tocar nos paredões! Se eu lhe dei vinte mil reais pra cobrar três e trezentos, você tem que me voltar Dezesseis sete cento É dezessete sete cento É dezessete sete cento Se eu me definir mil réis pra cobrar três e trezentos Você tem que me voltar É dezessete sete cento É dezessete sete cento Dezesseis sete cento Eu acho por você tirar o inove fora Evitar que eu vá embora e deixa a conta sem pagar Eu já lhe disse que essa droga tá errada Vou buscar a tabuada e volta aqui pra lhe provar Você tem que me voltar Dezesseis sete Dezesseis sete cento É dezessete 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 sete cento Uh, bom demais! Doce, doce como mel! Dança morena! Olha o porró! Maquelo Redes e o Júnior Vivo, Fina Cabe Vamos dançar no porro! Mas os teus pais não me aceitam na tua casa Já que eu não posso te ver Já que eu não posso te ver Eu não vou voltar Eu não vou voltar Mas eu escuto a sua vida Eu vou fugir de cá Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra tu Sai do chão! E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Bora galera, vamos dançar Simbora! Simbora! Vai, vai! Olha a pegada de forró aí, menino! É forró, é? É forró? Ei, forrózão! Mas os teus pais não me aceitam na tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair do rolê Meus amigos já estão na balada Eu vou curtir, vou descer Vou me embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou beber o louco Não importa o que eu te garra Eu não vou voltar Mas eu escuto a sua vida Eu vou curtir, diga Agora eu quero ver A galera da Fidecape saindo do chão Quero ver, quero ver, vai! E tem que acabar essa noite Vai! Ui! E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Vai! Ui! Tem que acabar essa noite Chama, Zé! Vai! Chama aí! Vai! Tem que acabar essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite A banda que toca é fora Olha menino, vamos lá Se prepara aí É o Vaqueiro Reia nesse junho Manda mais uma, manda mais uma das antigas Vamos recordar, simbora Vaqueiro Reia nesse junho DJ, DJ, vai Vai, chão E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Dá de palma duas vezes só para agitar Pode a mão, o joelho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Vem a galera com a mãozinha para cima, Zé Pode a mão, o joelho e pode rebolar É o Vici, bate palma Vem cá para a bundinha Bate palma Vem cá para a bundinha Bate palma Vem cá para a bundinha Faz uma nivela É o Vici, bate palma Vem cá para a bundinha Bate palma Vem cá para a bundinha Bate palma Vem cá para a bundinha Solta o grito, galera Vamos dançar, vamos dançar Eita galera da Finacap Prefeita Mariana Almeida Eu quero botar uma de vaquejada Uma de vaquejada, senhor Vem cá para a bundinha 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 Paracelio Rodrigo, Paracelio Rodrigo Vem representação Sou vaqueiro nordestino, puxa boi, é meu destino Sou o rei das vaquejadas, o supor desse menino O que é de garrote e gorda, derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação O meu pai de Padre Cis nessa sua proteção Caça assim, mulher bonita, é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, vem o povo brasileiro Valeu, boy, valeu vaqueiro no calor da vaquejada vim pro braseiro Carvalho, acalhado o boi e o cabra tem que ser macho Carvalho bom e ligeiro, punha aqui força no braço Quem tiver boi bom dinheira, não traga aqui que eu desenrado Valeu, boy, valeu vaqueiro no calor da vaquejada vim pro braseiro Valeu, boy, valeu vaqueiro no calor da vaquejada vim pro braseiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vi um bom prazer Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada, vi um bom prazer Representação multimédia, Domingo Sairos, aqui com nós Representação de vaquejada, valeu, vaqueiro, rei, Simão Eita, porra, seu menino É no calor, é no calor da vaquejada, vai É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor, mulherada Alô, vaqueiro, aqui é só alegria Prepare o seu cavalo, a festa vai começar É maquejada, vaqueiro, encabalhado, emoção pra todo lado Quando o raqueiro rei na pista É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor, mulherada É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor da vaquejada, no calor, no calor, mulherada É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor da vaquejada, no calor, no calor, na vaquejada, no calor, no calor, mulherada Mas que forró, caça assim, mulher bonita Na fé, fazendo pinta, querendo descer o melhor Oito segundos, cem metros de emoção Usa coragem e ação, coração, sangue e suor É no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor, é no calor da vaquejada, no calor, no calor A mulherada é no calor da vaquejada, no calor, no calor Galera é do Parque Martins, Itabuleiro do Norte É da Gilmar Martins, é da Gilmar Martins Ora, aleluia! Edilson tá aí no forró, acolha e vai! Eita, pegada diferente! Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaque? Centro de amor e os dois GD Já o vaqueiro, rei de chuchu, de mamãe, rei das vaquejadas Ela é de horóis do meu Ceará, Leandro Icó Segura de Jaguarim, tá aqui batendo o prazer da filha Cap Jornada, confere aí, jantinho, confere aí É tanto nas cabeças ligadas quanto eu já perdi A serra tão sombrando, caminhonete do ano Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Sai do chão, sai do chão Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e os dois erros Se tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem grande amor e os dois erros Prefeita Maria da Almeida Inacabe 2022 Sai do vaqueiro, rei! Pra Normando Mendoza! Sai do meca, o vaqueiro, rei! Eu não quero me enganar de novo Eu quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos teus braços Não me tento desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar com teu fogo Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Segura parrui, parrui! Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão E não te falso, eu não quero mais Diga que não vai tentar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se não for por amor É melhor nem tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais A carne é fraca Se não for por amor Para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Pegada diferente Pra estourar os paredões Baqueiro, Renan e Jujuy Quem gosta de vaquejada, olha aí menino Com você Pesto cabrado, desmantelado Que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pesto cabrado, amora doce Se quiser ser meu amor Venha do jeito que vier Pense, pense Pense no cabá de motela E gostar de vaquejada, de forró, de cabaré Pense, pense Pense no cabá namorador Se quiser ser meu amor Venha do jeito que vier Pense no amor Pense o meu amor Pense o trago Pense que o mundo está girando Forró que é o cilengo É o soro da mulher E preço Pense no cabá de valente Pachor que mande gente Pra trás com o jacaré E mordo na cabeça Da lacraia Só peço Não me atrapalha Vou do jeito que vier Olha o forró de vaquejada Raqueiro Aí o povo dança Zé Galera da Fina Campe Galera de todas A cidade aqui presente Vaqueiro Renan e Júnior Manda mais um de vaquejada, vai, vai Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De pó e cachaçada De uma mulher comequeira Eu não mando a cavalo Eu só mando de carro Mas sou doido por imá-lo De carro, mulher, na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher comequeira Eu não mando a cavalo Eu só mando de carro Mas sou doido por imá-lo Mas mulher, na bagaceira Vaquejada é um instó Do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró, de cachaçada De domingo Eu me estou sempre querendo Todo dia eu tô querendo Uma mulher pra xodosa Como é, Zé? Ai, ai, ai Uma mulher pra xanagar Ai, ai, ai Uma mulher pra namorar Ué? Ai, ai, ai Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda se separar Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o cara cair Meu cavalo correr Olha a pegada Seu menino é diferente Ô, pegada de forró Vai, vai Chama Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o cara cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o cara cair Meu cavalo correr Pra vaquejada Se tem toadeiro O apoio do vaqueiro A gente adora Você se viveu Com a mulherada E se acaba vaquejada Não, não é se não chora Mulher bonita Pra cativar com Vendo um vaqueiro Com a pessoa senha E um vaqueiro Já classificado Grita roubo E desigado Vem dançar comigo Eu disse eu vou pra vaquejada E vou levar você Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o cara cair Meu cavalo correr Vou pegar na casa Da mão do meu batisteira No meio da face Eu vou botar o bolho do chão Vou vir no juiz Ditando valeu Pui, no futuro tá confirmando Sou campeão Mulher de gado Ali me espera Eu vou correndo A pressionada Para os braços dela Vou guardar o seu amor No meu coração E vou escrever seu nome Na tapa de mim Eu vou Eu vou pra vaquejada E vou levar você Peruca não cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o cara cair Meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o galo cair e meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Eu vou pra vaquejada e vou levar você Eu vou pra vaquejada e vou levar você Chama mais forró Vai Doce como o mel, vaque E não aguentar que corra Que aqui é um em cima da outra Vai Vamos lançar forró de vaquejada Vaqueiro reia diz o João Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Fazer essa caridade, minha só não quero demorar Traz uma bebida quinta, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu tô rindo a vaquejada Eu tô bebendo, tô vagando, quero uma bebida agora Fazer essa caridade, minha só não me demora Uma bebida quinta, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, eu tô rindo a vaquejada Eu tô uma mulher bonita que sai pra dançar forró É pra nós não se agarrar, é pra eu não ficar só O garçom vem depressa, eu tô morrendo de vontade Eu disse, ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Eu disse, ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Eu disse, ei garçom Aqui é um em cima da outra Toca a vaquejada aí, toca a vaquejada meu vinho Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Amor de rapariga é que é amor Amor de rapariga é bom demais Amor de rapariga não tem confusão E não tem briga não, e só existe mais Ela não é santa, tu também não é É a Júlia Robert, linda mulher E não é estressada como você é Não é amestrada, me fala o que quiser Amor de rapariga é bom demais Na parte da minha vida, eu tô correndo atrás Amor de rapariga é bom demais Na parte da minha vida, eu tô correndo atrás Jogaram uma bomba No cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Jogaram uma bomba No cabaré, voou pra todo canto Pedaço de mulher Coitado o carro de puta voando pra todo lado Tava pra banhar de pade, chave de colher No meio da rua tava a perna de perigo No meio frio tava o braço desaberto Em cima da estrela os cabelos de maria No terraço de uma casa tava os peitos de rapé Aí eu juntei tudo, encolhei bem direitinho Fiz uma rapariga mista, agora todo homem quer Eu disse ponte, joga a prova lá no cabaré Eu junto o cago da suda pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junto o cago da suda pra fazer outra mulher Eu junto o cago da suda pra fazer outra mulher Eu junto o cago da suda pra fazer outra mulher Chama, meu povo Você é o vaqueiro, o rei é nesse junho Ô, pegada diferente É pra dançar, é pra dançar Vai, 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 vai Viu 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 Viu